Beleza! Beleza! Tem um cara em cima e outro sei lá Um cara em cima Caralho! Tira logo! Direito Bela! Caralho! Que isso! O cara tomou 2 tiros de 12 Não morreu, vei! De costas! Não, mano Escada principal Boa, cara na frente Vai, mano Olha aqui Olha aqui o que ele ta passando Nossa Nossa Fica aí, papai Boa, boa Não sai, velho Não sai Boa Boa, mano Boa, mano! Não Não tá Botou Abrindo, abrindo Vindo Direito pra fala lançando Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Fica da amarela! Fica da amarela, safá! Meu nome? Cara, é muito bom, velho! Tem um bait na porta, safá! Tem um bait na porta, safá! Mano, avançado! Boa, safá! Boa, safá! Boa! Um de vida, um de vida! Tá na mira, espontado, espontado! Boa, safá, caralho! Ah, o cara tava tipo só numa ponta! Ganhou, sim! Boa, tá lá no bomb, no bomb! Meu nome? Os caras tão fazendo uma mulher cruzada, velho! Eu não acredito! Oh, é da mira! Olha o que esse moleque tá fazendo! Quebrou fogo! Aí, entra o bomb, entra o bomb! Não morre, não morre! Papá! Recua, papá! Pô o Brenin, pô o Brenin voltar! Tá aí embaixo! Tá aí embaixo! Boa! Dá pra ganhar, velho! Ah, ganhou, ganhou! Dá pra ganhar, velho! Nossa, joga demais, velho! Tchau! É! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!